Não vou abrir mão do que amo, não. Eu mereço uma nova chance. Eu precisei morrer de mentira pra saber como é amar de verdade. Depois de uma grande dor, eu devia cuidar da família que Deus me deu. Eu nasci e cresci subjugado. Agora eu vou mandar no meu destino. Eu sou a viúva oficial de Beto Falcão. Minha galinha dos ovos de ouro. Nunca me deram o valor que eu merecia, mas está chegando a hora de eu receber tudo que me deve. Eu sei que ainda vou ganhar muito com essa história. Você duvida? Do diretor vencedor do Emmy. Dênis Carvalho. Segunda estreia. A nova novela das nove. De João Emanuel Carneiro. Segundo Sol.